Você tá aqui, Sandoval? Socorro, socorro, socorro. Ai, rapaziada. Dormindo dentro do buraco, gente. Ô, Sandoval. Sandoval. Vem cá. Sandoval. Sandoval. Tem, ó, um bicho aqui dentro, aqui, ó. Rapaziada. Rapaziada, que medo. Sandoval apareceu aqui, ó. É, vai, 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 vai. Vai, Sandoval, pega ele aí. Rapaziada. Olha lá, olha lá. Sandoval chegou. Sandoval chegou, gente. Sandoval vai dar um pau nilha agora. Sandoval, pega ele, Sandoval. Você vai pegar. Pega, 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 Sandoval, pega ele. Olha só, ele tá brincando, Sandoval, com a minha cara. Ele tá, ó. Ele tá brincando com a minha cara, Sandoval. Rapaziada, Sandoval. Sandoval vai dar um pau nilha agora. Vai. Olha lá, olha lá. O Sandoval tá usando o poder. Olha lá, ó. Rapaziada, o Sandoval tá usando o poder nilha, ó. Olha lá, olha lá. Ah, agora quero ver. Acaba com ele, Sandoval. Acaba com ele. Acaba com ele, Sandoval. Olha, rapaziada. Olha. Olha. Vai, Sandoval. Sandoval, pega ele, Sandoval. Pega ele, Sandoval. Sandoval tá dando risada. Vai, Sandoval. Arrebenta com ele, Sandoval. Ah, o duco. Olha lá, ela mandando bater. Ixi. Rapaziada, Sandoval. Rapaziada, Sandoval. Nossa. Sandoval usando o poder dele. Rapaziada. Nossa. Sandoval. Sandoval, vou pegar a perna dele, vou puxar aí. Vou puxar, puxar. Olha lá, rapaziada. Olha, Sandoval, ó. Sandoval tá acabando com ele, ó. Você vai cortar, Sandoval. Rapaziada, o Sandoval vai cortar ele. Olha lá. Agora quero ver. Oi, ó. O Sandoval usa o poder, gente. Olha. Pegou, pegou, Sandoval. Rapaziada. Olha só, rapaziada. Olha. Meu Deus. Olha lá, olha lá o Sandoval doido pra cortar. Ixi, o Sandoval quer que ele... O palhaço é fraco. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse palhaço assassino é fraco. Olha lá, olha lá. Olha lá, não aguenta, ó. Olha lá. Olha lá, não aguenta nem sair do chão, rapaziada. Olha. Olha lá, vai cortar. Tá cerrando a cabeça dele. Ele mesmo, rapaziada. Oi, ó. Sandoval do céu. Arranca a máscara dele, Sandoval. É máscara? É máscara dele, Sandoval, ou não? É máscara dele ou não? Não arranca? Sandoval do céu. Olha lá, Sandoval. Foi embora. Sandoval. Meu amigo do céu. Sandoval. Você me salvou agora, Sandoval. Sandoval. Você me salvou agora, hein, Sandoval? Ué? Sandoval. Sandoval, céu. Você não vai acreditar, Sandoval. Sandoval. Ixi, dá uma dor de barriga no Sandoval, gente. Olha ali. Sandoval. O palhaço tá lá na campainha, lá, Sandoval. Misericórdia, ele apareceu aqui de novo, gente. Sandoval, o que aconteceu, Sandoval? Sandoval deu uma dor de barriga nele, gente. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu, Sandoval. Você queima a minha cara, Sandoval. Rapaziada, o Sandoval deu uma diarreia nele brava agora. Não, usa esse papel aí, você é doido. Rapaziada. Ah, pelo amor de Deus, Sandoval. Sandoval, o palhaço. Ó, o palhaço tocou o interfone ali. Ele tocou. Ele tá por aqui, Sandoval. Ele não foi embora. Olha lá. Olha ele lá no interfone lá, ó. Ué? Ele tá lá no interfone. Sandoval, ele tá aí, Sandoval. Ele tá aí, Sandoval. Vai deixar ele entrar? Será que ele vai vir aqui, Sandoval? Não tem ninguém, Sandoval. Sandoval, eu tô ouvindo barulho, Sandoval. Olha lá. Sandoval, Sandoval, ele tá vindo. Eu vou esconder, eu vou esconder, Sandoval. Rapaziada. Eu tô achando que é alguém, cara, que tá. Olha lá, olha lá, ó. O Sandoval tá atrás dele. O Sandoval tá atrás dele, gente. O Sandoval tá atrás dele ali, ó. Meu Deus, cara. Rapaziada. O Sandoval usou o poder dele. Rapaziada, como é do palhaço. O Sandoval é foda, gente. Sandoval. Sandoval. Olha. Olha lá, tá escondendo, tá escondendo, tá escondendo. Tá, eu tô aqui, eu tô aqui. Calma, calma, calma. Aí. Sandoval, toma cuidado. Cuidado. Amasiada. O Sandoval vai pegar esse palhaço. Acaba com ele. Meu Deus, cara. Calma, pico, pico, pico de novo. Sandoval. Amarra aí, Sandoval. 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 Tira, tira a máscara dele. Você vai fazer ele comer o quê, Sandoval? A ração do cachorro? Ela vai fazer comer a ração do cachorro. É isso mesmo, Sandoval. Arrebenta com ele. Esfrega a cara dele, pra ele não voltar. Aqui, Sandoval. Eu não quero ele mais aqui, Sandoval. Eu não quero. Manda ele embora daqui, Sandoval. Dá um corretivo nele mesmo, Sandoval. É isso aí, Sandoval. Mostra que aqui não é casa dele, não. Esse palhaço vagabundo. Sandoval. Meu Deus. Mãe. E o que eu vou fazer com ele aqui, Sandoval? Sandoval. Enterrar ele? É pra me enterrar? Você é doido, Sandoval? Como que eu vou enterrar aqui no chão? Você que tem que levar pra enterrar. Aí, pegou, pegou. Meu Deus do céu, gente. Nossa. Rapaziada. Rapaziada do céu. Meu Deus. Ô, Sandoval. Cadê ele? Ó, pra fora ele não foi, não, Sandoval. Sandoval, será que ele não subiu lá pra cima, não? Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vai por aí, vai por aí, vai por aí. Sandoval, vamos atrás dele. Acho que ele tá lá no quarto. Vai, Sandoval. Cuidado. Cheira ele. Fareja. Ele deve tá lá pra cima. Aí, vai farejando. Ô, e tá lá pra cima. Pega, pega ele, hein. Rapaziada, o Sandoval tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Meu Deus. O Sandoval. Cuidado. Cuidado. A janela tá aberta. Sandoval. Olha que sorte, Sandoval. Olha. A sorte, ó. A Zara e o Chai estão tranquilos, Sandoval. Ah, correu. Ó, eu acho que ele pulou aqui e vazou. Porque tava aberto aqui, Sandoval. Ô, Sandoval. Cara do céu. Olha aqui. Toca aqui. Rapaz, você deu um pau no palhaço. Eu nunca vi aquilo. Sandoval. Mas você tá muito preguiçoso. Ah, você foi lá no... Você foi lá no show do MC Rian, né? Por isso. Olha aqui. Por isso você tava sumido. Você chegou de madrugada e dormiu lá no buraco. Olha só. Ele chegou de madrugada. Olha lá. Olha lá. Agarrou as meninas. Nossa. Tava bom lá? Olha só. Que ser vergonho. Ah, então é isso. Que você tá meio sumidão, né? Então é isso. Ó. Eu vou falar um negócio pra você. Ó. Eu tô falando pros inscritos aqui. Ó. Você pintou essa cara sua de preta. Você pintou que eu trolei você. Mas eu vou falar um negócio pra você. Você tá muito preguiçoso. Você não quer ir comigo na lenda da criatura lá com o teu. Mas... Olha lá. Não quer, gente. Olha lá. Olha lá. Você quer ficar... Ah. Olha lá que ele quer. Tá vendo, rapaziada? Ali, ó. Ali, ó. Olha lá. Fica do ar, né? O arzinho fresco na sua... Você quer comer, beber e dormir, né? Se você é vergonha. Olha só, rapaziada. Que malaco. Então pode descansar agora. Pode descansar, ó. Porque você me ajudou bastante. Agora se esse... Cara. Se esse palhaço voltar e tá ferrado, tá? Tá bom. Vai dormir. Vai dormir. Obrigado, Sandoval. Rapaziada, o Sandoval chegou na hora certa e me salvou do palhaço. Que sufoco que eu passei aqui, ó. O Deus, ele prendeu o palhaço lá dentro do... Dentro do banheiro, não me avisou. Colocou as poltronas lá. Quando eu cheguei de viagem, levei o maior susto. O Deus tá ferrado comigo. Eu vou ligar pra ele, vou excomungar ele. Porque ele... Meu, falei pra ele cuidar dos cachorros aqui. Não cuidou, não deu nada. Era só água pro cachorro. A casa tava revirada. O que ele comeu não jogou no lixo. Eu tô muito invocado pro Deus, hein? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E comentem no canal. E fica com Deus aí. Até a próxima.